um prox para geral estou de volta para mais um vídeo e hoje eu trago um cypher saiu há dois dias me mandaram um link no dia D na hora H é o título da track Rui Lassler, Lil Dries, Lil Fox e Vanda Mãe Grande vamos conferir este som, meu nome é William Borges e este é o canal Gang 9-7 já vai deixando o like no vídeo inscreva-se e ativa o sininho das notificações para receberes todos os vídeos que aqui serão postados é importante fazer isto porque o YouTube reconhece que vocês estão a gostar do conteúdo e vai recomendar para várias pessoas, me sigam também nas redes sociais os links estão na descrição desse vídeo confira, Propsipo JP, Carodata Vermeibus, Tim Rocket e vamos no dia D na hora H tá aí acho que é um projeto do DH Classico X E aí E aí Sofim deixa bem claro Não rap made in Angola nenhum rap é menta Homicida, lírica, bombita, espiritual, caída Colinhas radioativas sem urano e lendas gengivas Olha a aparência na trato e já sabem ciclão e divestas Niggas perigoso como o Messi o set o set na arinha Fica mais doente, eu computo anos com malaria Sempre em levar, faxquia, ruirá, cirurgia, madera De dar na tua e com paz, porque a concorrência não é party Meu pai cedo acorda e fica enfocado A ideia é nunca viver a vida na divina Como um pobre coitado Tudo o que tenho consegui com trabalho Já você com quase 40, quem te sustenta e a tua wife faz palho Jovem visionário, oito batendo que vem a massa E como pra frente é o caminho, noite e dia um gajo avança Sempre na pé dos niggas, tá emitindo sem esperança E esta caixa que é subista, mata da jeira, desta aliança São diferentes levels, comparados é ridículo Chama niggas, eu não entendo, foca, cheque lá o currículo Falo alto e impondoso, sinto fobares, I'm the one Sou o melhor rapper do meu tempo, para ação novos, eu sou o câncer Mas com peso pesado, tipo bota, sou mago Eu sou de vivo até quando eu passei um bom samaritano Eu sou talento, eu mesmo nasci com um dom saramago Quero um caché de presidente, pra pôr no meu Bolsonaro Desde que vim pra Manchester, eu não sinto rap, é só frio Ao que melhor tava por vir, mas se perdeu no caminho Daqui é o futuro lendário, o encanto num canto E em todos os cantos, os extraordinários são fatos usados por sindicatos Deixa o pema tomas para celebrar Só vais cantar como eu canto, se cantas a mesma letra Quanto ao rap, despeço palpites Sabem como a casa gasta, onde a tua hemoglobina baixa E com o tipo iconoclasta Só lanço bomba e faço parte de um bando islamista É que basta só pra acabar no teu leque de artistas Querem me pôr a prova, não dá voto, é só marcar Assim vamos ver quem é quem no dia tem na hora cá E se o puto droparia num beat tão legendário E negro eu ponho metricamente em um diário Só pra avisar, também traz um dicionário Porque eu trago palavras que não tens no vocabulário Eu toco a clique no top, vocês tão down Meus até mandam probes, mas só que não Tá, pra dar ouvidos a estes niggas Eles dizem taravane, mas não é nada nestes niggas Eu toquei, eu pago contas, já não há tempo pra ti Com ceratório, monogramas pra minha filha sorrir Eu to borrado, pro que pensas, pois faz sentido pra mim Tenho andado a bora, paga na rock, estás a sumir E o meu flow tá em cana, sem o verdito final Ninguém me leva, excepto meu driver em condução TH, got your back, tranks pelo convite Dos ouve anos que eu desejo cantar nesse filme Querem saber onde eu trabalho, e qual é o meu salário Saber qual é o meu carro, se eu tenho tubarão branco Os mando pro caralho, pois tenho vários padres Meu nome é o balão de fardo, sou sou já sempre armado Yes! Meu útero, pariu a nova escola do feminismo Weppers não tem balas, rezo a nova escola do feminismo Manda as linhas, tomate interlinhas Típico Sou magna, puse por quente, chupa as bolas Chupa o gelato de magma Filhos da mãe, chamam suas mães do Maia, me chamam Mãe grande Filhos da mãe que brincam, bicos, me chamam Wanda Filhos da mãe que eu derrubei com soco Dizem Wanda aceitama, Wanda faz Weppers me bufarem, Wanda testa Minha voz não é que engola, os ouvidos viram baliza Wanda personal training, minhas linhas tiram barriga Mandas fogo, esperas fogo, assassinato vira ofenda Todos já sabem que meu barro é mais furto do que o pauzinho do Kandas Mãe grande É o melhor de um gole e ponto É o melhor aqui, mas esta massa é fã do povo É o melhor aqui, ninguém com a rata da chocela É o melhor aqui, é nique, a fome é não é gordo A última que me enfrentou, tá no sono Jefras não me aguentam, cobro que latos no sono Bato lá fora e não só no território, mangó Vivam que jefras com um rata entre as pernas me faz frente nos falocs Cuidrendo com alguém Muitando com alguém, bando sempre bate bem Vocês conhecem-me bem Nigga je sou a awed Uou 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 Tô farão branco, tao a casso de niggas Mãe, vocês conhecem-me bem Nigga je sou a awed Uou 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 Parabéns com a escolha educativa de ti Não Pinte clássico, mano Manos, este cypher está altamente Os niggas chegaram com barras profundas Consegui sentir muito diferenciado os jogos de rima Boa dicção, entrega total na música Os niggas, sinceramente, não decepcionaram Mandaram bem Ouvi muitas linhas direcionadas Não vou dizer pra quem Pra não gerar conflitos Mas eu acredito que vocês conseguiram pegar a visão Estive a ler alguns comentários E apontam que o Lil Grease esteve melhor na track Ou seja, dormiu ou levou todos os niggas People do Brasil, Portugal e Moçambique Que acompanham o canal Acho que não conseguiram pegar a visão Aqui em Angola, quando você é um rapper E participa de um cypher como este E não fores o melhor Então significa que foste dormido Ou levado Para o nigga que for apontado Como o melhor É mais ou menos assim que funciona O rap game angolano Mas pra mim É muito difícil de apontar E quem esteve melhor Porque eu senti que todos os niggas chegaram com barras profundas Está de parabéns o DH pela escolha seletiva dos MCs Acertou O videoclip está bom Gênero do cypher Grande beat do Sandokan O disco do rap angolano Acredito que foi um grande desafio Para esses MCs da nova escola Droparem nesse beat Tão old e clássico Por hoje é tudo família Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem o vosso like Mantenham-se ligados no canal Toda semana tem vídeos novos para vocês Sagrada Esperança é minha banda Rua do Deus Nungo Estamos juntos Até o próximo vídeo É nós Eu fui Quem diria que esse puto droparia num beat tão legendário E nega eu ponho ametricamente em um diário Só pra avisar que também trazem um dicionário Porque eu trago palavras que não tens no vocabulário Eu toco a clique no top Vocês estão down Meus até mandam props Mas só que não Não dá pra dar ouvidos Estes niggas Eles dizem taravane Mas não há nada nestes niggas Ok Eu pago contas Já não há tempo pra ti Vou ser ator e monogramas Pra minha filha sorrir Eu to borrado Pro que pensas? Pois faz sentido pra mim Tenho andado a bora Paga na rock O que estás a sumir E o meu flow tá em cana Sem um verdito final Ninguém me leva Excepto meu driver em condução TH got your back E tenho que ser pelo convite Desde os onze anos que eu desejo Cantar nesse beat Querem saber onde eu trabalho E qual é o meu salário Saber qual é o meu carro Se eu tenho tubarão branco Os mando pro caralho Pois tenho vários padres Não há propagaão de fardo Sou sól já sempre armado Yes Meu útero pariu A nova escola do feminino Rappers não tem balas Vejo a nova escola do feminismo Manda as linhas Tomate entre linhas Típico Sou magna Pusco quente e chupa as bolas Chupa o gelato de magma Filhos da mãe Chamam suas mães do Miami Chamam Filhos da mãe que brincam Bicos nos chamam Vanda Filhas da mãe que eu derrubei Com um soco dizem Vanda aceita Trama Vanda faz Rappers me buffarem Vanda 3 E agora como é que engola Os ouvidos viram baliza Vanda personal trainer Minhas pinhas tiram barriga Mandas fogo Esperas fogo Assassinato vira ofenda Todos já sabem que o meu bar É mais curto do que o pauzinho do Candace Mãe grande